Música Acredite, é hora que eu vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tomar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu de um jeito pra super herói Nós somos a gente que constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Este foi Anderson Tanqueiro Da boa forma de mim em São Paulo Aplausos